Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vir o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas virá tudo o que tiver ouvido, e também as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará. Porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Obrigado.